Gente, eu tô aqui na balsa, aqui em Foz do Chupim, no Paraná, aqui no Paraná, então aqui tá a balsa que atravessa aqui, a balsa tá aqui, né, que vai pra queda do Iguaçu, pro outro lado, aqui ó, atravessa o lago, aqui em Foz do Chupim, e eu vi um negócio aqui, que eu com toda essa idade aqui eu nunca tinha visto, cara, não, vou filmar pra vocês, aqui ó, uma bicicleta, ele soldou, põe os tambores, tá vendo aqui, né, não, cuide o que o cara fez com a bicicleta, cara, não, é brincadeira, olha, e o rapaz aqui que trabalha na balsa, ele tava vindo na água, daí ele tirou pra fora, olha, ele soldou os bujões, e é uma bicicleta, olha, ele pedala, claro, tem as palhetinhas ali, daí puxa, mas é brincadeira, olha, eu nunca tinha visto um diabo desse, não, cuide o que o cara fez com a bicicleta, olha, daí tu vira o guidão, vira, vira, óbvio, daí ela vai, olha o jeito que é aqui a roda, igual um uinho, olha, tá bem pra ver, né, aqui em Foz do Chupim, no Paraná, é brincadeira, isso aqui vai ficar na história, olha, eu nunca tinha visto, eu com 55 anos, eu tô aqui na balsa, aqui em Foz do Chupim, nós vamos lá pro outro lado agora, feito, conversão!